Esse aqui é o madeirite, esse madeirite vai ser reutilizado enquanto ele durar, talvez muito tempo, porque ele é plastificado, então ele resiste a umidade, ele é do mesmo que foi usado para a fabricação desses pilares, então você nota que o acabamento dele é esse aqui, lisinho, então é isso a importância do plastificado, então é um material que tem durabilidade, não é descartável. Eu lancei ela no final de semana, no caso, foi sábado e domingo, mas algumas pessoas pediram para segurar um pouco mais até o final da semana que vem, então para essas pessoas e para aqueles que vão me procurar, eu vou segurar o preço até sexta-feira, até sexta-feira eu preciso segurar, caso vocês queiram participar, vocês me mandam mensagem nos meus contatos que estão aí, da navio do canal, em alguns comentários também eu deixo, em algumas publicações também está lá meu contato, e aí você me chama e a gente conversa, beleza? A promoção das formas também, para algumas cidades, eu estou conseguindo enviar sem frete, né, quando eu compro o kit aí, fechei 4 unidades, eu estou enviando aí sem frete, para outras não tem como que é, mas é muito longe, às vezes, de transportadora, então se você tem alguma dúvida, quer participar, me chama aí que eu vou poder estar te ajudando nessa situação, nessa questão. E aí, vou deixar também, aqui na íntegra, algumas filmagens, da casa Glocom, que eu consegui resgatar, logo eu quero deixar um vídeo completo, né, sem muita edição, só para vocês acompanharem o passo a passo, como é que foi aí, na construção, tem muitas coisas lá que vocês vão conseguir ver, né, que de repente não vêem só nas postagens dos vídeos, e espero que vocês gostem, beleza? Então, um forte abraço e até mais. Aí, aquele morro que está lá, não vai mexer naquele morro não, esquece aquele morro, quando o cara terminar de fazer essa limpeza que tem que fazer aqui, se... Olha aí, Alessandro, está mais ou menos chegando nas 3 horas de trabalho, ele já tirou essa quantidade de terra, está cavando aqui, chegando no nível, né, depois vai dar uma acertada, mas para você ter ideia aqui da altura, você pode até mandar para os caras, né, se realmente entende, o que entende de trabalho, mas realmente o cara tem trabalhado. Aí, o seu Soares, para ajudar, o cara não perder tempo jogando barro lá, como o seu Soares vai querer, o seu Soares contratou o caminhão, olha lá, vai jogar direto no caminhão, então vai ganhar tempo. Esse cara jogando para lá, ele vai, rapaz, já joga no caminhão. Só que ele falou que, mais de 4 horas, certeza, aí agora, eu preciso da sua avaliação em relação ao trabalho, porque o cara tem trabalhado, não consegue fazer no prazo de 2 horas, como o pessoal falou. O que você me diz? O que você me diz? Olha aí, porque eu já estou com os pilares de arranque tudo pronto, esse aqui já está na medida, mas esse aqui é o tranquilo, aquelas lá são as vigas, né, que a gente está fazendo, já fizemos algumas, depois das vigas a gente vai fazer o pilar, então a gente precisa essa informação para não fazer o pilar e depois ter que modificar a grossura dele, entendeu, a espessura. Olha aí, ó, concretão para nós concretar o pilar. Olha lá, trouxe a carretinha para nós catar esses lixos velhos aqui, ó, aí vai se tem tudo embora, os lixos, né, as madeiras não, as madeiras não vai tirar e separar que ainda vai usar. Aí você resta de papelão velho, as pontas velhas. Se tiver de lixo, nós vamos catar e jogar fora. Olha como é que nós estamos deixando a obra aí, zerada. Vai passar a semana aqui arrumadinha, você pode trazer alguém para ver se quiser, pode ir em Mairusca, estamos deixando tudo no jeito aí, ó. Da lavanderia, estou fazendo aqui a da cozinha. Esse aqui que eu não posso, agora aqui eu já não posso fazer nada, porque eu não sei qual é a medida, eu preciso da arquiteta. Mas ali até a caixa de gordura eu sei que posso fazer. Está aqui o restante, onde vai correr a outra caixa de inspeção e a de pluvial que vem. Agora o que vai ficar faltando é a pluvial, que eu preciso de definição dela, da calha. E a de lá você vai ter um pilarzinho falso, que ela não definiu ainda. Aí aqui dentro eu já cavei, porque eu vou ficar na espera. Onde ela falar, a arquiteta, eu vou cavar e cortar a parede. Aqui já vai ser onde vai vir o dreno do ar-condicionado. E aqui a gente já começou a cavar também do lavabo, onde vai ter as ligações hidráulicas de vaso, pia, né, e o que precisar. E aí depois nós vamos ter que cavar aqui dentro do lavabo lá de cá também. Então basicamente é isso aí, cara, que nós temos que definir para terminar de cavar, passar todos os canos, para a gente já compactar. Tá vendo essa mangueira? Ali é o quadro. Aqui é a cozinha. Botaram o quadro no meio da cozinha. Será que não seria interessante botar o quadro no seu escritório, na parede aqui escondida? Aí ó, já passei a mangueira de TV, que é multimídia que eles falam, né. Dreno do ar-condicionado. Essas partes aqui depois eu concreto, tá? Tive que passar. Essa aqui eu consegui quebrar porque estava rasa, agora as outras lá tem que ser no martelete mesmo. Aí já passei aqui, já deixei aqui na parte de quadro. Agora, não sei se tu vai vir, que tu falou que ia vir, porque eu quero te dar uma sugestão. Olha aí, Alessandra, a gente concretou esse quarto. Cozinha. Estamos aqui fazendo as mestras, na área gourmet, aquela parte de lá. Ainda vai ter esse voo aqui todinho ainda pra concretar. E garagem. As duas garagens e os banheiros, né. Edinho, levanta aqui, vai. Vem, levanta. Vem, levanta, vem. Levanta, seu menhoso. Levanta aqui pra mostrar pro... Pro fabricante da tua casa o teu tamanho. Olha aí, essas aqui, estamos mexendo hoje. Daqui, aquele restante lá foi tudo ontem, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha aí, o material de estribo a gente tem aqui pra nove pilares. Oito. Oito pilares. Tem alguns prontos. E as trinta barras é pra terminar esses pilares. E a quantidade no total é o que o prédio tá pedindo no projeto, Alessandra. Logística aí, ó. A gente criou essa ferramenta aqui, ó. Engancha no blocão. Puxa lá pra cima, lá, ó. Dois aqui embaixo, puxando. Dois em cima, esperando. Pra poder levantar os blocões, ó. Essa é a logística. Tem que levar um pouco pra ele também. Ó, esse aqui é o madeirite. Esse madeirite vai ser reutilizado enquanto ele durar. Talvez muito tempo. Porque ele é plastificado, então ele resiste a umidade. Ele é do mesmo que foi usado pra fabricação desses pilares. Então, você nota que o acabamento dele é esse aqui, ó. Lisinho. Então, essa é a importância do plastificado. Então, é um material que tem durabilidade. Não é descartável. Olha aí, Alessandra. Onde é que vai ficar teu quadro aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse aqui é o escritório. Então, aqui é o mangueiramento que vem da parte de fora. Aí, o quadro vai ficar aqui. Aí, eu também vou... Vou ver a questão também de um quadro de... Colocar... Interfone, telefone aqui. A gente vai ver essa possibilidade. Depois que começa contigo. E aqui vai alimentar o mangueiramento que vai pra cima. Alessandra, tem outra sugestão aqui também. Nessa parte aqui da área... No projeto, não tem nada sobre ralo. Tá vendo? Que é a saída do seu quarto. Dá mais trabalho pra nós. E gera mais gasto pra você. Porém, eu acredito que seria importante um ralo aqui. Porque quando tiver com a... Com o parapeito aqui. Com as pedras. Esse piso aqui. Quando você for lavar. A água vai escorrer pela pintura. E vai ficar aquelas manchas. Então, tendo um ralo. A pessoa que for lavar. Ela joga a sujeira toda pro ralo. Entendeu? Então, assim... Vai querer? Que eu já coloco nessa lista aí que eu te mandei. Acrescento já dois ralos. Pelo menos pra esse tamanho de área aqui. Pelo menos dois ralos. É o necessário. E mais conexão e mais cano. O quadro também. Eu coloquei aqui, ó. Tá no quarto de visita. Então, eu botei aqui o quadro elétrico. Vai ficar atrás da porta. E o quadro de sistemas. A gente vai colocar tudo atrás da porta. Alessandro, tem outra questão também. Aqui no projeto não fala nada de uma extensão do interfone de baixo. E é necessário. E é necessário. Aí eu pensei nessa parede aqui, ó. Que tá em acesso comum aos quartos. O que que você me diz? A gente usou, fez essas conexões aqui. Aí agora, esse daqui, ó. Vai subir. Aí lá na frente tem outro também que vai subir. E vai subir direto e fazer o suspiro. Tem duas barras. Aí os outros canos de água vai fazer as ligações aqui da piscina. Vai terminar o banheiro lá de baixo, lá. Que a gente tá mexendo. Vai terminar os aqui de cima também. Alessandro. Tô levando esse eucalipto aqui, viu? Nos eucalipto que eu peguei da obra do Rafael. Então, tá vendo que os bichos estão mais velhos? Depois você vai na portaria lá. Alguém falar, você já sabe o que que foi, beleza? Olha aí, Alessandro. Esse aqui é os prolongadores. Lembra que eu pedi os prolongadores? Aí eu achei um pedaço de cano lá em casa. De 150. Como pra mim não tem utilidade. E é essa mesma medida. Eu vou devolver esses aqui. Que isso aqui é caro. Esse prolongador com eles menos pedaços. E eu trouxe um metro e meio de barra de cano de 150. Que dá pra fazer todos os ralos que a gente precisa. Alessandro, tem uma questão aqui também, ó. A gente já tá com os pontos aí tudo batido. Tá vendo? Só que se a gente fizer esse piso e você for querer fazer esse muro aqui depois, aí vai ter que quebrar onde vai ter os pilar. Porque o certo mesmo era você já fazer a sua base de muro. Mas como você vai ter o muro do vizinho, né? Você optou por não fazer. Então você tem que definir isso aí agora pra gente. Pode fazer a calçada. Ou espera como é que vai ser esse muro. Porque talvez você faça seu muro. Tudo isso aí vai constar agora. Porque se você falar que não vai esperar o muro do cara e vai fazer o seu, aí a gente já tem que furar a base do muro. Agora se você falar assim, não, eu vou deixar pelo muro do cara. Então a gente faz a calçada aqui e quando o cara fizer o muro dele, você tem seu muro também. Olha aí, Alessandro. As caixas cheinhas, ó. 2 mil litros. Aqui é o ladrão pra quando fazer a limpeza. Você abre aqui, ó. Essa água, ela cai no sistema de calha e vai cair lá na rua. Tá vendo? Aquela parte de lá. Tem nenhum vazamento. Fechou aqui. Aliás, a bóia aqui vai acionar. Quando a água estiver faltando. Deixei o registro meio aberto, não enchei total, porque a pressão é muito grande. Ok, com a regulagem que eu fiz. Se eu abrir ele aqui. Aí fica muito suscetível a a bóia estragar. Então eu dou uma regulada aqui, ó. Dou uma quebrada aqui. Aí. Sistema aí de caixa finalizado. Olha aí, Alessandro, o pepino aí, ó. Os caras, o síndico não fecha. Eu já entrei em contato com ele e não fecha. Pra poder a gente trocar isso aqui, a gente vai ter que cavar lá no fundo e acessar um registro. Se tiver um registro, cara. Olha aí, ó. A gente tá vindo naquela parte de lá. Aquele espacinho de vai a grama, né. Vamos vindo. Aí faz aqui até chegar aqui, né. Se ele já tiver resolvido isso aqui. Aí depois a gente já vem tirando aquele excesso de massa ali no centro, alinhado, onde vai ser colocada as pedrinhas tátil. Ele começa aqui, ó. E vai reto. Quando chegar no rumo daquela porta ali, tem o alerta. Aí ele segue reto pra lá. Esse espaço que você tá vendo aqui, é o espaço sem grama, o que tá lá no projeto. Aí, ó. Tem que fazer a instalação dela tudo alinhadinha, na medida, na mesma altura. Pra quando ela secar, mais ou menos, já dar esse acabamento. Tá vendo? Pra ela sumir. Esse aqui que eu queria ter feito ontem, pra não ficar essa marquinha aqui, entendeu? Mas como ainda tá verde, provavelmente não vai ficar. Olha lá, ó. Aí depois que tiver seca, aí a gente ainda tem que rejuntar esse aqui com massa, ó. Olha aí, tamo finalizando a montagem das grades. Dei um acabamento aqui, esse esbarte. Na esquina, pra não deixar a esquina viva. Pra não quebrar. Dei um acabamento aqui, passando o mangueiramento aí do jardim. Olha aí, ó. Desbastada aqui em linha, pra não quebrar. Naquele canto. Mangueiramento. Um ponto aqui, um ponto ali. Outro ponto aqui. E outro ponto lá. São quatro pontos no jardim. Terminando aqui, de piquetear. Aí o mangueiramento, ele vem lá de fora. E vai entrar numa caixa 4x4, que vai ficar aqui assim que se abrir a porta. Vão ficar todos ali. Aqui ó, a gente tá finalizando aqui a parte do madeiramento. O que que é feito? É colocado linha aqui, pra gente pegar esse alinhamento principal. Linha aqui, pra pegar esse outro alinhamento. Linha aqui também. Tá vendo? E de um pro outro, também tem que estar no alinhamento. Essa peça aqui, pra aquela lá, tem que estar no alinhamento. E depois bate no tipo de piquete igual o outro, mas não tá batendo ali. Linha lá, então essas barrilhinhas, essa barrilhinha ali tem que pregar. Bate no piquete, depois prega. Essa madeira aqui, essa ripa, ela tá com mais ou menos 7 centímetros. Só que quando o espaço tá vazio lá, vai dar mais ou menos quase 10. Quase 10 dias, pessoal. Pra não ter perigo de quebrar quando tiver passando por um carro. Tem que fazer esse alinhamento. O restante aqui, pra gente concretar depois do almoço. Ó, porque a montagem é feita assim, ó. A gente fura aqui, tá vendo? Parafuso, ó. Esse aqui dobrou, mas aí, ó. Vai parafusando. De ponto a ponto, que ela não aguenta mais prega, essa madeira. Já tá bem usada. Mas aí, a gente deixa bem firminho com os parafusos, tá vendo? Aí eu furo essa aqui e monto as laterais. Esse aqui é um degrau. Esse aqui é a parte da base de apoio. E esse aqui é o patamar. Essa peça aqui, ela vai se encaixar no meio dessas esperas que a gente já concretou. Aqui já tá rebocando essa paredinha. Tá vendo, ó? As esperas já tá tudo concretado, ó. De cada degrau, ó. Aí foi feito o buraco, a concretagem e a espera de ferro. Pra encaixar aquele patamar lá. Tá vendo? Tá vendo aquele murinho que a gente já começou? Aí ele vai terminar de alinhar aqui. Aí desce. Aí vai mais um pouquinho. Desce. Aí alinha. Aí aqui ele termina de levantar. Dá um chapisco. E já começa... E já instala isso aqui, ó. Aí se der tempo, ele já dá um reboco aqui, ó. Vamos ver, né? Porque querendo ou não, toma um tempinho. Mas essa é a missão depois que eles concretar. Aqui são cinco degraus. Sendo um, dois, três, quatro, cinco e o patamar de chegada na porta também vai contar como se fosse um degrau. Na verdade, ontem o menino foi guerreiro, Alessandro. Tá vendo essas emendas aqui, ó? Abriu, cara. Esteve que se virar aqui ontem aqui, ó. Como a gente já aproveitou as madeiras, era emenda. Tá vendo aí, ó? Abriu aqui. Esteve que se virar pra poder deixar ela alinhada pra não sair. E pelo que eles passaram aqui ontem aqui, eu vou ser sinceros. Foi bom. Tá vendo lá, ó? Que tá inchado, ó. Este já teve até que cortar hoje, ó. A gente vai ter que desformar aqueles lá e cortar. Ó, da outra vez vazou essa pecinha aqui. Aí eu fui e arrumei outra pros meninos aqui do condomínio e troquei. Aí depois vazou essa aqui. Eu fui lá e comprei outra pecinha e troquei. Não vazou mais. Agora, de novo, essa mesma pecinha aqui desse lado de cá, ó. Bem vazamentinho. Na hora que for instalar aqui. Porque a pressão aqui é muito forte, cara. Tô esperando também isso aqui dar a cura total pra gente tirar essa forma aqui de baixo. Tá vendo? Essa madeira. E dar aquele acabamento. Aqui também vou aproveitar e tirar daquele acabamento que eu te falei com a máquina. Aí tem o patamar aqui pra poder executar. Aí ele tá fazendo aquela parte lá, né? Vamos estar vendo aí. E vamos pra parte de trás também. A parte de trás ainda tem que dar um reboco, assim. Considerável também. Ó lá. A ideia aqui que a gente teve, Alessandro, que a gente tá querendo ver se você vai concordar ou não, é a seguinte. Você tem três desnivelamentos, né? Eles estão nivelados, mas ele dá essa sensação de degrau. Que aqui futuramente você pode botar uma pedra. Vai ter as suas plantinhas aqui, né? Qual que é a ideia? Aqui já passa o mangueiramento da energia que a gente deixou pra esse jardim. O que você acha da gente fazer aqui, ó? Botar uma caixinha aqui. Uma outra caixinha aqui. E uma outra caixinha aqui. Pra ficar essa iluminação bem distribuída aqui em todo o jardim. Tipo uma arandela ou algo do tipo que você venha a ter. Em vez de ter só essa mangueira como já tá aqui enterrada. Você tem a opção de colocar uma arandela ou um outro tipo de iluminação que seja até mais simples do que essa de jardim vindo do chão, não sei. É uma ideia. O que você acha? Ó, esse aqui é o madeirite. Esse madeirite vai ser reutilizado enquanto ele durar. Talvez muito tempo. Porque ele é plastificado, então ele resiste a umidade. Ele é do mesmo que foi usado pra fabricação desses pilares. Então você nota que o acabamento dele é esse aqui, ó, lisinho. Então é isso a importância do plastificado. Então é um material que tem durabilidade, não é descartável. Aqui é o teste pra poder separar a massa do isopor. Passou no teste, Marcelo? O que você acha? Dá pra trabalhar de boa, cortar, fazer as coisas? Tá aprovado. Tá aprovado, né? Agora não tem que limpar isso aqui, tá vendo? Aí já fica mais poroso. Então eu vou limpar com a espátula e a palha de aço e passar o óleo de iso pra poder manter a durabilidade das formas, tá vendo? Aí, mais uma fornada pronta. Cinco peças aí. Prontinho. Só esperar a cura pra desforma e mais produção. Aí, Alessandro. Torneira. As ferramentas aqui, hein, gente. Corda, balde, as ferramentas tudo. O que eu preciso tá aí. É por que eu preciso tá? Tá bom. É por que eu preciso tá aí. Eu preciso tá aqui. É por que eu preciso tá aí. O que é isso?